Sou Feliz Sinto a alegria de saber que aqui não vou ficar Eu vou morar naquele lugar que meu Senhor foi pra me preparar Sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Neste mundo tudo passa, tudo é ilusão Tudo é vaidade, desespero, dores e aflições Mas eu sou feliz porque Cristo um dia me encontrou Por sua graça Ele me salvou Hoje uma nova criatura sou Sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Tu que andas pelo mundo a quase amêndigar E a felicidade ainda não conseguiu encontrar Aceite a Cristo que por ti a sua vida deu E seja feliz assim como eu Eu sinto paz porque Jesus me deu Sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Eu sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Se a cruz falasse e ela expressasse Quanta angústia passou Quanta angústia passou Ouvir o sofrimento sem sequer um lamento De quem tanto te amou De quem tanto te amou Se a cruz falasse e ela expressasse Quanta angústia passou Ouvir o sofrimento sem sequer um lamento De quem tanto te amou O amor revelado Pra perdoar pecado Deus se manifestou No alto da cruz No alto da cruz Já arranhou a luz E tudo iluminou Se a cruz falasse E ela expressasse Quanta angústia passou Por ver o sofrimento Nem sequer um lamento De quem tanto te amou Foi a cruz Foi a cruz a caneta Que escreveu com sangue A tua salvação A tua salvação E hoje aceitares E o mundo deixares Terás o perdão E a cruz falasse E ela expressasse Quanta angústia passou Por ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu protetor Eu sou o teu fiel amigo Na alegria e na dor E por que tu te entristece Alega o teu coração Se lembra que eu ainda te amo Sou eu quem te tomo Pela tua mão Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão As chamas não te queimarão Ou na profundeza dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escorri Eu te escorri E tu és meu Eu te escorri 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 As chamas não te queimarão Ou na profundeza dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi e tu és meu Música Quando eu chegar lá do outro lado Quero conhecer o meu lar preparado Eu quero ver meu Jesus de Nazaré Quero contemplar Assim como Ele é Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorado Eu quero ver As belezas desse ano Onde vai morar Os limpos de coração Música Eu quero ver A árvore da vida Que está no meio Da cidade prometida Com os seus frutos Quero me alimentar E em sua sombra Quero sempre descansar Quero sempre descansar Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorado O meu Cristo adorado O meu Cristo adorado Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Não quero mais Lembra dos tempos passados Eu sei que lá Nunca mais eu vou chorar Porque minhas lá Porque minhas lágrimas Meu Jesus vai enxugar Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorado Eu quero ver As belezas de Sião Onde vai morar Os limpos de coração Eis a mensagem Bem-vinda lá de cima Para você Que desprezou Jesus Tu preferestes Abraçar o mundo E não quiseste Levar tua cruz Lá na igreja Que tu congregavas O teu lugar Ainda vazio está Mas os irmãos Ainda estão orando Estão implorando Estão implorando Pra você voltar No dia Que você foi embora O Santo Espírito Se entristeceu Também o som Daqueles belos sinos Que tu cantavas Desapareceu Lá no coral Lá no coral Faltou a tua voz Faltou na banda O instrumento teu Hoje a voz De Jesus Te convida Enquanto tens vida Volta, filho meu Talvez você Ainda está pensando Eu sei que Deus Não me aceita mais Para o abismo Estás caminhando És a ovelha Entre espinhais A Bíblia diz Que quem confessa E deixa Misericórdia Alcançará De modo algum Jesus te lança fora Volte mesmo agora Volte mesmo agora Para o teu lugar No dia Que você Foi embora O Santo Espírito Se entristeceu Também o som Daqueles belos Hinos Que tu cantavas Desapareceu Lá no coral Faltou a tua voz Faltou na banda O instrumento teu Hoje a voz De Jesus Te convida Enquanto tens vida Volta, filho meu Não se pode matar Um crente Quem é salvo Não morre não Ele sobe a presença De Deus Pra receber galardão Poucas alvas Tão limpas e puras Ele veste Pra vida maior Perde tudo Por amor A Cristo Pra viver Em uma vida Melhor Não Não se pode matar Um crente Jesus Realmente Falou Assim Quem Perde a vida Por mim Tem Sorte Porque Sua morte Não é O fim Os romanos se divertiam Vendo Vendo as feras Matar os cristãos Não sabiam Que lá Nas arenas Gotas de sangue Eram grãos E brotavam E se espalhavam E de Deus Recebendo o poder Pra provar Pra provar Aos reis Deste mundo Que um crente Não pode Morrer Não 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 se pode Matar Um crente Jesus Realmente Falou Assim Quem Perde a vida Por mim Tem Sorte Porque Sua morte Não é O fim Meu irmão Que estás Com medo De quem Pode Tua vida Tirar Pensas No inimigo Maior Que pode Tua alma Aceitar Oh Não temes Nem Calhes Ao mundo Vai Orando E buscando Poder E Verás Que na hora Da morte O Senhor Não te Deixa Morrer Não 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 se Pode Matar Um crente Jesus Realmente Falou Assim Quem Perde a vida Por mim Tem Sorte Porque Sua morte Não É O fim Dia Espera Para Paula Amém.